Boa noite, boa noite e seja bem-vindo a mais um Show da Zimbo. Boa noite, Kayaya. Boa noite, Edmilza. Estás muito linda. Obrigada. Boa noite para si que está aí em casa, que normalmente não nos abandona os sábados. Boa noite também para esta plateia fantástica que está aqui connosco. E nós hoje vamos fazer uma viagem pela música folclórica de Angola. Viagem esta que nos leva até a Kisama, onde o nosso convidado de hoje, à volta da fogueira, aprendeu muito sobre a cultura angolana. É verdade. E nós vamos transformar o Show da Zimbo hoje nesta fogueira que a Edmilza fez referência. Vamos dançar, vamos cantar ao som do nosso convidado. Veja então de quem nós estamos a falar. Quando vi que o sonho de ser jogador de futebol foi-se à vida, e fiquei hospitalizado mais de 4, 5, 6 anos. Fui operado 3 vezes. Então tinha uma guitarra no hospital. Naquela hora do Serão, quando os médicos iam-se embora, eu ficava a tocar para os outros, doentes. Uma sala de 80, 90 doentes, hospital militar na altura. Então cantava. Alguns amigos me incentivaram. Olha, você canta bem. É melhor ir participar num concurso lá na Kisama. O Kisama vai fazer um concurso. Você tem de ir. Mas lá aceitei o desafio de ir fazer o concurso. É sempre complicado fazer um repertório quando se tem 30, 40, 50 músicas, né? Tu tens de tentar encontrar um equilíbrio entre o primeiro álbum, o segundo, o terceiro, o próximo álbum. A nova geração deve, primeiro, valorizar o que é nosso, preservar a nossa identidade. Não significa isso dizer que não podem escolher outras tendências. Se tens mesmo criatividade artística, se tens mesmo um dom natural, você vai ser um excelente artista. Não tem como. 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 mas. não tem como. assim. e. então. estamos aqui disponível. para. um show. cirurgia. vai ser sim. embalo. que eu forумa. não tem como. um dos temas. mais medidos. 70. lá. Ah, sim, há semelhança de vários sucessos que tenho, a zarda belita é das músicas mais tocadas, mais ouvidas, mais solicitadas também, em alguns casos, mas sabe que é sempre difícil, sobretudo quando se tem um repertório muito grande e com várias músicas que tocam, várias músicas de intervenção, então às vezes fica difícil, sobretudo quando o concerto é apenas um guião para duas, três músicas, mas não é o caso do show da Zimbo, nós vamos cantar 12 músicas, então, e descansar. Lá em casa podem ficar descansados porque à noite ainda temos um repertório extenso, vamos poder fazer uma viagem por aquilo que é as tuas características musicais, não é? Pois, vamos viajar um pouco a partir do primeiro disco, não é? Vamos tocar músicas do segundo álbum também, vamos tocar do terceiro, e vamos tocar também do próximo álbum que ainda não está disponível, não é? Músicas estão a ser preparadas para o próximo álbum. Mas olha, o Balão, o azar da belita tem uma história por trás, podes partilhar conosco um bocadinho antes do próximo tema que vamos fazer, que vamos ouvir depois desta promessa de muitos temas e aquilo que também ouvimos ali na peça, bocado, que tens muitas músicas escritas, fica difícil de dizer, mas o azar da belita em concreto, o que é que está por trás deste tema? Qual é a história? Partilhe lá connosco. Olha, o azar da belita é uma música dedicada à minha mãe, a minha mãe chama-se Belita, Belita António, e então nós temos uma história familiar muito triste, não é? A minha mãe teve dez filhos e morreram nove, então decidi fazer essa música e dedicá-la especialmente para ela. Foi também uma forma de homenageares a tua mãe. Sim. As mães, na verdade. Sim, senhor. Muito bem, e agora vamos continuar com a música, vamos, não é, Bilsa? Vamos convidar o Balou para mais um dia. Um abraço, vamos ouvir A Culpa é Minha. É de que disco? A Culpa é Minha é para o próximo disco. É uma história também que vão ter oportunidade de ouvir. Sai quando? Já tem data prevista para o lançamento do próximo disco? Acho que é ainda prematuro falar em datas, não é? Ainda este ano. Mas temos certeza que este ano... Vamos ter o trabalho de mercado. Então vamos lá dar mais um grande aplauso aqui para o Balou Januário. Por favor, ali no balde. Obrigado, Balou. Mãe é minha mãe. 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 Música 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 Música